Depois das eleições, nós não vamos fechar comércios ou endurecer medidas de combate à pandemia. Nós não agimos por pressão política ou por outros interesses. Muito obrigado por terem confiado mais uma vez no PSDB e está aí ao nosso lado. Com o claro aumento da instabilidade da pandemia, o governo do Estado de São Paulo e o centro de contingência do Covid-19 decidiram que 100% do Estado de São Paulo vai retornar para a fase amarela. Quero dizer que na classificação do Plano São Paulo, devido ao aumento do número de casos, internações e mortes por coronavírus, todo o Estado de São Paulo será classificado na fase vermelha do Plano São Paulo a partir do próximo sábado, 6 de março, até o dia 19 de março, sexta-feira. E aí